Bem, enfermeiro, queria que você pudesse falar pra gente, a gente tem acompanhado nas mídias regionais alguns casos suspeitos de sarampo na região, né, como o Jurunti 2, até mesmo o óbito de uma pessoa no capital amazonense. Queria que você pudesse falar pra gente de qual forma essa vacinação está à disposição nos postos de saúde da rede municipal. Certo, a vacina contra o sarampo, né, ela está incluída na vacina tripsiviral a partir de um ano em crianças, ou seja, a vacina tripsiviral contra sarampo, ela está disponível na rotina, todos os dias se faz vacina contra sarampo, né, adulto, crianças e adolescentes, pessoas até 50, a partir de até 50 anos ou mais de 50 anos, pode tomar vacina, então está disponível a vacina contra sarampo. A gente sabe dos casos que estão acontecendo no estado do Amazonas, um caso que está notificado em Jurunti, então a gente sabe que a doença se está chegando no nosso município, na nossa regional. E nós já temos um plano, né, de ação pra trabalhar e esse plano de ação já está sendo colocado pelas unidades básicas de saúde e, inclusive, nós temos noções, se houver algum caso suspeito de sarampo no nosso município, se houver porque nós não temos nenhum caso suspeito, né, nós temos um plano de ação de fazer bloqueio vacinal e a gente sabe que nas unidades básicas todas estão com a vacina contra sarampo. Qualquer pessoa maior de idade, qualquer pai ou responsável de uma criança menor que ainda não se imunizou pode procurar a rede município? Sim, sim, como você falou, que não se imunizou ainda, que ainda não tomou a vacina contra sarampo. Então, a partir de um ano de idade, todas as crianças tomam vacina contra sarampo, tá? Então, pelo calendário nacional de vacina, a gente sabe que adultos têm que ter pelo menos duas doses da vacina contra sarampo. Mas a maioria da população, com certeza, já tomou na infância, já tomou na adolescência, né, contra a vacina contra sarampo. E o que a gente pede é que a pessoa procure, vá nos postos, mas procure levar uma carteira de vacina para comprovar a situação vacinal. Porque não é só chegar lá e tomar a vacina, não, nós temos que avaliar se a pessoa precisa ou não tomar a vacina. Adultos que já tomaram uma dose da vacina apenas estão imunizados, então não precisa se preocupar. Claro, a pessoa que vai viajar para Manaus, no caso, ela pode procurar um posto de saúde levando sua carteira para saber se ela precisa ou não tomar essa vacina. Só para repassar, né, nós temos a vacina da rotina, um posto de saúde. E, com certeza, a partir do mês que vem, a partir do dia 6 de agosto, nós já vamos iniciar uma campanha nacional de vacinação contra sarampo para crianças menores de 5 anos. Por quê? Por que são menores de 5 anos? Porque a rotina para adultos já está na rotina. Então, basta procurar um posto de saúde e avaliar se precisa ou não tomar a vacina. Então, a gente pede à população que procure um posto de saúde, que vá nas unidades básicas, levando o seu comprovante vacinal, ou seja, sua carteirinha. Aquela mais antiga. Há 10 anos atrás, foi vacinada a população obidense contra sarampo e rubéola. Quem não lembra que fizemos uma campanha da dupla viral? Dupla viral é a vacina contra sarampo e rubéola. A população de 20 a 40 anos foi vacinada, nesse ano de 2008. Então, a gente pede para a população procurar essa carteirinha, que lá está escrito se ela tomou ou não a vacina. Então, a gente sabe que alguns municípios na Redondeza já estão com alguns casos de suspeita de sarampo. Mas, no nosso município, em obra, nós não temos nenhum caso suspeito. Nós estamos informando todas as unidades básicas, nós estamos comunicando à população que não se alarme, que nós estamos com um plano de ação já através da Secretaria de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, para trabalhar isso. Nossos médicos, todos já estão orientados para avaliar o quadro clínico do sarampo. Febre, tosse, conjuntivite, manchas pelo corpo, exantema, que a gente chama. Então, o médico está preparado para isso, juntamente com a unidade básica, com o enfermeiro, e para avaliar-se quatro. Se houver suspeita, porque a gente sabe que o nosso município não tem nenhum caso suspeito de sarampo ainda. Beleza.